Amigos, as três propostas tem por relator o senador Ricardo Ferraço, que é do PMDB do Espírito Santo. Mas a única que tem parecer favorável é a PEC 33, que é de autoria do senador Aluísio Nunes, do PSDB de São Paulo. Prevê restrição, a redução da maioridade para 16 anos, apenas para casos gravíssimos, que vão ficar a critério da avaliação do juiz competente para os casos de infância e adolescência, levando em conta a gravidade do crime, levando em conta se houve situação de tortura, se houve estupro, se houve tráfico de drogas. Então, isso diante de um laudo que vai ser passado por um perito médico sobre a compreensão do adolescente da gravidade do que estava praticando, vai permitir que o juiz, então, estabeleça apenas diante dessa redução. O senador Ferraço disse que realmente não pode mais acontecer o que está acontecendo, a situação chegou a uma gravidade muito alta e que a sociedade tem que dar cobro a essa situação. Eu penso que, até que enfim, está se tratando essa matéria com alguma seriedade. Penso até que esse até que enfim vai ser dito por muita gente que está nos assistindo agora, acho que eu estou ouvindo até o eco. Penso até que enfim, está se tratando essa matéria com alguma coisa. Penso até que enfim, está se tratando essa matéria com alguma coisa. Penso até que enfim, está se tratando essa matéria com alguma coisa.